Um crime brutal. A polícia de São Paulo procura quem estuprou e assassinou o Larissa de apenas 9 anos. Isso andou que tá perto no meu peito, eu não quero que ninguém, pra mim é nenhum assim. Escudo humano. Ladrões de banco amarram reféns sobre carros da fuga. Preso homem acusado de planejar assalto a loja de departamento em São Paulo. Secretário de Segurança do Paraná pede demissão. É a terceira baixa do governo de Beto Richa depois do conflito entre PMs e professores. A inflação recua em abril, mas segue acima da meta do governo. Um dos vilões é o tomate, que ficou quase 50% mais caro este ano. E o salário homem? O vereador diz que 10 mil reais por mês é pouco. Se ele não for com a ruta, ele não tenha nenhuma dúvida que ele mal se sustenta durante o ano. Entenda a doença na próstata que levou o rei Pelé de volta ao hospital. Noiva em aburo. Decorador de festas de casamento dá o bolo e some com o dinheiro. Ela é solteira, de praça inédita e trabalha fora de casa. Pesquisa traça o perfil da mãe do século XXI. É uma geração de mães menos conservadoras e também menos culpadas. Está no ar o SBT Brasil, com José Paulo Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Está sendo velado neste momento em São Paulo o corpo de Larissa, de apenas 9 anos, violentada e morta na zona leste da cidade. Esse crime revoltou os moradores da região que incendiaram três ônibus em protesto. Nesta madrugada, criminosos armados com fuzis deram vários tiros nos frequentadores de um bar no Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. A polícia procura uma dupla de mulheres que assaltam apartamentos em São Paulo. Em uma semana, as duas invadiram prédios na zona leste e em Higienópolis, que é um bairro nobre da cidade. Nove presos devem ser indiciados por envolvimento no assassinato de outro detento dentro da principal cadeia do Rio Grande do Sul. O homem morto era um dos chefes do tráfico no estado. Foi preso no interior de São Paulo o homem que planejou o mega-assalto ao centro de distribuição do Magazine Luiza no último sábado. A família de uma brasileira que morreu na Argentina quer que o namorado dela seja condenado por feminicídio. A jovem sofria agressões que acabaram causando a morte dela. A greve dos professores no Paraná provocou a terceira baixa em menos de uma semana no governo do estado. Depois da saída do secretário de Educação e do comandante da Polícia Militar, agora foi a vez do secretário de Segurança Pública, Fernando Francischini, entregar o cargo. No interior do Pará, um vereador causou polêmica ao reclamar do salário de mais de 10 mil reais. E o Ministério Público de São Paulo vai investigar a origem dos aparelhos de raio-x e tomografia computadorizada que estão esquecidos dentro das embalagens em hospitais públicos do estado. A denúncia foi feita com exclusividade ontem no SBT Brasil. Professores da rede estadual de São Paulo estão bloqueando neste momento uma das avenidas mais importantes da capital paulista. Essas são imagens ao vivo da Marginal Pinheiros. A pista que segue para a Marginal do Tietê foi interditada por cerca de mil professores, de acordo com a Polícia Militar. A categoria está em breve há quase dois meses por reajuste salarial. O decorador sumiu e deixou pelo menos 80 noivas na mão às vésperas do casamento em Brasília. Segundo a polícia, o prejuízo chega a 600 mil reais. O atual primeiro-ministro da Inglaterra, Dave Cameron, foi reeleito para um segundo mandato. Ao contrário do que apontavam as pesquisas, o partido conservador de Cameron venceu as eleições britânicas e vai governar por mais cinco anos. O foguete russo que falhou ao acoplar na Estação Espacial Internacional finalmente caiu na Terra. A nave se desintegrou sobre o Oceano Pacífico. E você vai ver daqui a pouco... Entenda a doença que levou o rei Pelé ao hospital. O vilão aumentou. O preço do tomate sobe em quase 50%. Nós voltamos já já. A inflação desacelerou e registrou em abril a menor taxa do ano. É isso aí, José Val. Mas o acumulado nesses quatro meses já passou o cinto da meta para este ano. Entre os alimentos, o tomate voltou a ser o maior vilão. Foi lançada hoje na Grande São Paulo a caravana Siga Bem Caminhoneiro. E neste ano a nova edição vai percorrer mais de seis cidades em 23 estados do país. Em instantes, procura por máquinas de lavar louça aumenta 30%. Você vai conhecer a doença que obrigou o rei Pelé a passar por cirurgia. As mães do século XXI. A história de mulheres que criaram os filhos sozinhas. É já já. Mais de 1.500 pessoas ocuparam uma área no limite de São Paulo com o Guarulhos. O dono, por enquanto, não pediu a reintegração de posse. As famílias querem casas populares nesse terreno. E olha só, a Petrobras entrou na justiça contra as empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato para tentar reaver os mais de 6 bilhões de reais desviados. A estatal também quer cobrar multas e ser ressarcida por danos morais. E Pelé deve sair do hospital nesse fim de semana. O rei do futebol passou esta semana por uma cirurgia na próstata para corrigir um problema comum dos homens. A venda de refrigeradores e máquinas de lavar roupas caíram no ano passado. Já a procura por lava louças cresceu quase 30% em relação a 2013. Que é bonita. Joseval, qual será o perfil da mulher, da mãe do século XXI? É uma pesquisa que mostra que ela é solteira, classe média e trabalha fora de casa. Às esperas do Dia das Mães, o mercado de flores aquece a economia do Pará. A expectativa dos comerciantes é de que as vendas sejam 40% maiores que no mesmo período do ano passado. Terminamos com flor. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.